Tá descer, tá descer, caralho bolando E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E olha só o que está ao meu lado, o Monster Truck de controle remoto Sim, um carrinho de controle remoto, mano, você não tem ideia de como eu sou fissurado nessa parada Eu quero muito ter um desses que tem por aí de motorzinho e tal Comenta aí se você tem, se você curte E o negócio é o seguinte galera, a gente vai dar uma brincadinha aqui com ele Você vê que o Franklin está ali, controlando Olha só que gracia, olha só que gracia Nossa, tá caindo frame pra caramba aqui na casa do Franklin Olha só galera, que look crazy, mano Olha o tamanho disso, se liga Já imaginou você controlar um carrinho de controle remoto no seu GTA V? No San Andreas era possível, acho que era um aviãozinho que você controlava, não sei Cara, no San Andreas tinha até kart, maluco E a gente vai dar uma zoadinha aqui galera Nas Mega Rampas, mano A gente vai fazer aquela foda elástica Vocês devem ter visto no meu canal, a maior Mega Rampa que existe E uma mais tranquilinha Vamos ver se ele, o que acontece com ele Vamos dar rolezinho, viado Se liga no carrinho de controle remoto Então vamos lá, vou spawnar a Mega Rampa aqui Bora lá galera, o Franklin já está ali posicionado pra controlar esse brinquedinho aqui sensacional Olha só essa rampa, mano Não é que nem... Ota, quase eu fui, hein Vamos ver se ele vai conseguir descer Vai Franklin Vai, vai, vai Ah, não, 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 não Ó, tá descendo, tá descendo Caralho, malandro Olha a velocidade disso Duzentos, duzentos Caralho, duzentos e setenta, malandro Vai pegar trezentos quilômetros por hora Que isso, viado Duzentos e... Duzentos e noventa e dois ali Nossa, a gente vai voar, a gente vai voar Se liga Nossa Caraca, a roda... A roda bugou, maluco A roda bugou Simplesmente bugou Que... Isso Caralho, que negocinho da hora, velho Caraca, aquilo é crazy Olha que essa aí não é a rampa inclinadona A rampa foda elástica lá Mas a gente vai, ó Eu vou de novo, mano Foi muito louco, cara Vou de novo, galera Vamos lá, hein Segunda vez Caraca, pega muita velocidade Vai, Franklin Acelera essa bagaça aí Vai, ó Desceu, 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 viado Que isso Mano, pega muita velho, cara E quando ele passa naquela parte A roda ria no chão, maluco Vamos lá, vamos lá Olha a velocidade disso, cara Olha a velocidade disso Estão vendo ali, ó Kilômetros por hora Caraca, mano Vai chegar, vai chegar Ele não chega a 300 quilômetros por hora, não Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, o negócio A suspensão vai à loucura, maluco Será que a gente vai conseguir passar do prédio dessa vez? Nossa, tá bugando demais, moleque Tá bugando muito Bom, galera O negócio é o seguinte Agora a gente vai Tentar lá fazer Nossa, tá caindo o frame Nós vamos tentar fazer na maior rampa do jogo O bagulho é sinistro Porque é muito inclinada É muito difícil pegar aderência nela Mas a gente vai fazer, beleza? Então, vamos para o maior desafio da mega rampa com o carrinho de controle remoto Bora Essa rampa, sem dúvida, é a maior do jogo Coxa criada do jogo É bagulho doido, viado Olha isso aqui, viado Olha isso Mano Isso aqui é tenso, viado Qualquer primeira pessoa para ver como é que fica Olha aí Olha só que maneiro Que loucura, mano Então vamos descer, galera Galera, primeira tentativa Vamos ver como é que vai ser aqui Eita Vamos ver, vamos ver Ele tá rabiando o carrinho, maluco Caraca, balandrão Eu vou descer Vai, vai Tem que Ó, aqui no início tem que ser bem devagarzinho, mano Até ele colar ali e dar aderência Ó, você vê que no ar já tá pegando uma velocidade sinistra Pegou Vamos Caraca, balandrão Olha isso, olha isso, olha isso 300 km por hora Aqui a gente pegou 300 320 Meu Deus, vai dar merda, vai dar merda 300 km por hora, galera Que isso, viado Que isso, viado Nossa Caralho Que loucura Caralho, mano Caraca, ele pegou 300 E lá vai com a setadinha Km por hora, mano Que isso, cara Que isso, mano Caraca Qual o veículo no jogo Eu desci uma vez aí com o carro que os caras criaram Um dragster que os caras criaram O máximo que ele pegou foi 203 Com alguma velocidade limitada Do lado pra caramba Mas isso aqui é um absurdo, mano Vamos de novo, galera Segunda vez Porque isso aqui é bagulho louco Vamos lá Vamos de novo Porque foi insano Caraca 300 km por hora É muita coisa Aqui pro jogo Vamos de novo aqui Vai, vai Nossa, mano Cara, quanto mais ele grudar no chão Ih, ele tá indo de lado, velho Ele tá indo de lado Aí fudeu, mano Peraí, 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 peraí Não, não, não Ah, deu merda, velho Deu merda Não, 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 não Deu não Não deu não Não deu não Que isso, cara Não dá, não dá Ah, vai dar ruim, velho Vai dar ruim Vamos spawnar de novo Voltamos aqui Aqui tem que ser bem sussa Tem que ser bem tranquilinho, ó Ó, ó Tem que ser assim, ó Ixi, nossa Achei que ele ia bater ali em cima Pra ele não entortar Caraca, ele vai Nossa, velho Ele vai demorar Pra pegar a derência ali, ó Caraca, não vou pegar, não Vai pegar, não Olha aí, está descendo Praticamente a rampa inteira, assim Vai, pegou, pegou, pegou Agora lá, 300 322 km por hora Não Ele virou, cara Ele Que isso Ai, não acredito, mano É muito complicado Descer essa rampa, cara Os caras Vamos lá, galera Vai ser a última vez Que a gente vai descer Beleza A gente conseguiu descer A primeira vez É muito Muito Maneiro, né Descemos aí De primeira Isso aqui é só pra complementar O vídeo Tem que descer com ele Bem retinho, mano Ele não pode descer torto Ah, já desci torto Já Se ele descer torto Ele não pega a aderência da maneira Ó, ele faz isso aqui, ó Ai, não, 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 não Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Ó o foguinho saindo dali, velho Que isso Mano, pega muita velocidade 335 km por hora, cara Oh Nossa Ó, agora eu fui mais longe, hein Ou não Muito foda, galera Bom Espero que vocês tenham gostado aí O carrinho de controle remoto Na maior rampa construída No GTA V Muito foda Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos assim É só você deixar seu like Comenta aí O que você achou O que você quer Um teste Cara Tá em faltos testes Gostaria muito da opinião de vocês Beleza Então é isso aí Bom Vou ficando por aqui Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Falou Se inscreve no canal Música Música Música